A CIDADE NO BRASIL 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 e mais educação, com muito equitativo, flash e ojo. Educação sexual, para decidir, aborto legal, para não morir. Menos silencios e menos patrulleros, ajuda do Estado a que está sufriendo. Música 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 O que acontece já? É que se põe tão difícil, o que é chamar a mamã? Podemos firmar, tem inquisos de igreja local. Estudia a sociedade, não sei que é difícil, não é normal. Um, outro, outro, não me desinforma. Desenvolve-me, te toca, me importa, te importa. Todo, todo te desploma. O único que te desahoga, la protesta manzón está como resposta. E agora... Alguém tira! Estas saíras! La gente! Que tem mais poder! Nos atras! Nos quedamos! Con lo peor! Para ter dentro! E sem poder! Provechar! O futuro! Mucho mejor! Con defensa! Família! Con el suje! Las consecuencias! Porque nosotros! Teremos la culpa! Porque nosotros! Teremos la culpa! Porque somos! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal